Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar dos 100 dias do governo Lula, que está fazendo hoje. E o governo Lula tentou colocar uma coisa como se fosse importante, olha só. O Lula fez um monte de coisa nos 100 primeiros dias do governo dele. Vamos entender qual é o balanço desses 100 dias reais do governo Lula, o que ele fez de positivo. E, bom, vocês vão ver que a conclusão que a gente vai chegar é que ele cumpriu muito do que a gente esperava. A verdade é essa. O problema é que o que a gente esperava não eram coisas boas. Essa notícia foi sugerida. Sugiro notícia para o Peter ler para mim, Desmelhora Fazendo L e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. O próprio Lula escreveu um artigo. Se acredita nisso? O Lula lá sabe escrever? Sabe ler? Enfim, alguém escreveu um artigo no nome do Lula lá no Correio Brasiliense, em que ele descreve que os primeiros 100 dias foram de reconstrução. Reconstrução, nada. Foram de destruição. Ele voltou atrás de um monte de avanços que a sociedade brasileira tinha conseguido nesse período em que o PT esteve fora do poder. Por exemplo, a lei das estatais que garantia que políticos não poderiam participar da gestão de estatais. quantos problemas a gente teve no passado por ingerência política na Petrobras e em outras áreas. O pessoal fala assim, ah, mas isso não quer dizer nada, porque as pessoas que foram pegas com corrupção na Petrobras eram coisas de carreira e coisa e tal. Não, mas olha só. Mas o problema é justamente isso. O comando político corrompe os funcionários de carreira. O fato de você ter uma gestão política da Petrobras faz com que os funcionários de carreira sejam corrompidos por ela. Esse é o problema. A origem do problema é a gestão política. E sim, a gestão política também influenciou na roubalheira lá da época da Petrobras. Então era muito importante você tirar as estatais da interferência política direta. Veja, enquanto for estatal, vai ter alguma interferência política. Sempre vai ter. Não tem como evitar a empresa pertence ao governo brasileiro. Então o governo brasileiro, em última análise, sempre consegue interferir de alguma forma. Mas pelo menos você tinha um colchão técnico ali, um colchão de pessoas capacitadas, visando atender o conselho diretor, o conselho administrativo da empresa, mais do que apenas ao governo federal. Agora, com a lei das estatais jogadas no lixo, uma das grandes coisas que o Lula conseguiu nesses primeiros 100 dias voltou ao que era antes, voltou a roubalheira toda. Aliás, acho que ficou bastante consistente o lema que o Lula colocou nessa campanha de marketing dele. É campanha de marketing. Olha aqui, o Twitter está pagando aqui no Explore do Twitter. A primeira coisa é que o Brasil voltou. O Brasil voltou para o passado. Voltou para o passado da corrupção, da roubalheira, do governo fazendo besteira, tomando decisões ineficientes para ajudar a roubalheira da galera. É isso que a gente viu acontecer nesses 100 dias. Chega a ser curioso que mesmo aqui no G1 o pessoal tenta dar aquela passada de pano no governo, coisa e tal, porque disse que priorizou o inadiável, que não, que tinha que... Que mané inadiável? Ele não conseguiu fazer nada. Ele não saiu do lugar ainda. Não tem plano fiscal, não tem reforma econômica, não tem reforma administrativa, não tem nada. Tudo o que o Lula fez nesse momento foi voltar as boquinhas. Ele só aumentou gasto do governo botando um monte de gente para mamar nas tetas do governo em várias estatais, em lei Rouanet e não sei o que lá. Só isso que ele fez. Só piorou a situação. Só regredimos no tempo, nesses 100 primeiros dias. É isso mesmo que ele colocou. O Brasil voltou para trás. Enfim, tem algumas pessoas comemorando aqui no Twitter. Eu acho muito engraçado o pessoal colocando isso aqui. IPVA para aeronaves e embarcações deve entrar na reforma tributária. Primeiro que a reforma tributária ainda tem que ver se o governo vai ter base para aprovar ela no Congresso. E depois o pessoal coloca isso como se fosse uma conquista do Lula em 100 dias. Não, não, não. Espera aí. Isso aqui não passou ainda não. Ele está querendo que vá botar IPVA de aeronave e embarcação na reforma tributária. E outra coisa que eu acho engraçada é isso. O pessoal olha para IPVA de aeronave e embarcação e logo imagina o cara ricão no iate dele. Estou andando no meu iate, coisa tal, tranquilo. Sem esquecer que para o ricão que tem iate, que para abastecer o tanque do iate dele vai ser uma fortuna de qualquer jeito. IPVA não faz nem diferença. Ele não está nem aí para isso. Sabe quem é que vai pegar? Para quem vai ser difícil o pessoal do IPVA? É pescador. É o pessoal que tem barco, que faz transporte no Amazonas. É o pescador pobre. É o pessoal que tem barquinho, que tem lanchinha. Esse pessoal que vai se fuder. E o pessoal comemora como não se IPVA de barcos e aeronaves e embarcações é uma coisa positiva, é um negócio legal. Não, meu amigo. É mais roubalheira. Todo imposto é roubo. E existe um motivo pelo qual o governo não cobra IPVA de barcos e aeronaves, que é simplesmente a dificuldade de fazer isso face ao valor que você arrecada. São muito poucas aeronaves e embarcações, no final das contas, o valor que ele arrecada com isso é mínimo. E lembra, isso daqui vai para o governo estadual, não é governo federal. Enfim, mais uma besteira que estão falando. Está cheio dessas coisas. Se você procurar a hashtag o Brasil voltou para trás, vai ter um monte de coisa aqui de gente falando. Está vendo? O cara imagina o iatão, olha só que coisa o iate. O cara do iate tem que pagar. É o que eu falo, cara. O socialismo é a religião da inveja mesmo, né? É a ideologia da inveja. O cara tem inveja porque o sujeito tem um iate bacana. Não, ele tem que pagar. Não vai ajudar em nada ele. Não vai ajudar em nada. Mas tem que pagar. E o pior, esse tipo de coisa acaba mirando no rico. Mas o rico, meu amigo, pagar um pouquinho mais de IPVA, você acha que faz a diferença? O cara já gasta uma grana. Meu amigo, você ter um iate é o cúmulo de você dizer que gosta de jogar dinheiro fora. Porque é caro pra cacete esse negócio. A manutenção é cara pra cacete. Combustível é caro pra cacete. Tudo é caro no iate. Tudo é caro pra você ter isso daí. É só o cara que quer jogar dinheiro fora mesmo. Pra ele jogar mais dinheirinho pra eu botar lá no IPVA não vai fazer diferença nenhuma. O que vai ferrar isso daí é o pessoal pescador. É o pessoal que usa barco pra alguma coisa que realmente precisa do barco. Esse pessoal que vai ser mais afetado, sabe por quê? Porque eles são muitos. Pessoal que tem iate, tudo bem. O cara tem dinheiro, mas é uma meia dúzia que tem, pô. Enfim. Fica esse negócio aqui, o pessoal fica brincando com isso daqui. Que não, que é que bom. É pra isso mesmo que eu coloquei o Lula e coisa e tal. É, vão se ferrar nessa daí. Vão atirar no rico, acaba acertando o pobre, né? É lógico, o pessoal aqui do G1 já tá passando pano. Tradicional passada de pano no Molusco. Falando que em 100 dias ele já cumpriu um terço das promessas de campanha, né? Aí você fala, caramba, que coisa impressionante. Como é que ele cumpriu isso tudo? Aí você vai ver a maior parte das coisas. É basicamente manter programas do Bolsonaro. Então, por exemplo, ele falou que não quer aprovar o Bolsa Família. Cara, o Bolsa Família já tava aí, porra. Só mudou o nome. O nome era Auxílio Brasil, virou Bolsa Família. Que diferença que fez isso? Prometeu criar os ministérios. Ou seja, a verdade é essa. Eles estão mentindo aqui? Não, não estou mentindo. O que o Lula prometeu, ele fez. O problema é que o que ele fez é justamente as coisas ruins. Que é só despesa, que não gera nada de positivo pra sociedade brasileira como um todo. Só gera mais gasto, né? Mas mesmo aqui dá pra ver a passagem de pano em casos como esse daqui. Olha só. Já em relação ao compromisso de manter e ampliar cotas raciais. Eles assinaram o decreto de implantação de percentual de pessoas negras em cargo de poder público. Ainda não teve ninguém contratado por esse processo. Nem começou a coisa ainda. Não teve nenhum concurso público no Brasil ainda, da era Lula. Então, ou seja, eles consideram que já cumpriu a promessa. Já fez o decreto lá, já cumpriu a promessa, né? Isso é a passada de pano da galera. Mas enfim, isso aí é besteira no final das contas. Retomaram o programa Mais Médicos. O Mais Médicos nunca acabou. Ele existia no Bolsonaro também. Tudo bem, ele mudou o programa Mais Médicos, né? Mas nunca deixou de existir o Mais Médicos. Então, desse jeito, é fácil. As coisas que o Lula fez foram aquelas que eram esperadas mesmo. Infelizmente, seria melhor se ele não cumprisse essas promessas, né? Essa é a caminhada em direção ao abismo que esse pessoal queria e está recebendo do Lula, infelizmente. Agora, quando você vê uma avaliação um pouco mais centrada dos 100 dias, tem aqui do R7 falando que, na verdade, o que teve esses 100 dias, né? Basicamente, foram embate nas regras fiscais, briga com o Banco Central e preocupação com o emprego. Foi basicamente isso. O Lula não fez nada. Ele não conseguiu aprovar o marco fiscal, não conseguiu aprovar a reforma tributária. Não está nem perto disso. Na verdade, não conseguiu nem aprovar as MPs ainda. Não tem base para nada no Congresso. Ou seja, ele não fez nada ainda. Tudo que tem é discussão, bateção de cabeça, briga e coisa e tal. E aquilo que eu falei para vocês ontem com relação ao tal arcabouço fiscal do Haddad, o pessoal está achando que não vai passar, não. Que o Congresso não está gostando muito desse arcabouço, não está muito de mentirinha no final das contas, né? E lembra, se não passar esse novo arcabouço, fica o teto de gastos, né? Eu estou torcendo por isso. É isso que eu quero como resultado final. Vamos torcer para dar esse tipo de coisa, né? Não sei. Acho que vai acabar passando alguma coisa, porque é aquilo que eu expliquei para vocês. Os deputados também querem torrar dinheiro, então eles também querem aprovar alguma coisa, né? Enfim, ele fez um monte de coisa para criar despesas, aumentar despesas e coisa e tal, mas em termos de economia no Brasil, só aumentou o número de desempregados, nada cresceu de verdade, resolveram recriar um PAC novo, sendo que o PAC não funcionou nas duas vezes anteriores, nada indica que vai funcionar agora. O PAC acaba virando um programa de aceleração da corrupção, porque ele ajuda só as empresas que estão ali mamando naquela teta ali do Estado. Enfim, briga do Executivo com o Banco Central, ou seja, no final das contas, não fez diferença nenhuma, só piorou a situação econômica aqui, né? Bem, e tem também uma crítica um pouco mais forte, que eu subscrevo essa crítica do Rogério Marinho aqui, sobre a situação do Lula, em que ele fala que, na verdade, foram 100 dias de pesadelo, em que a gente regrediu muita coisa. Primeiro, que ele está com um governo extremamente fraco, e isso é preocupante, porque vai ficar esse impasse dele não conseguir fazer nada, e coisa e tal, no final das contas, pode jogar a gente numa crise muito maior do que a gente esperava, né? Mas o pior é justamente as coisas que a gente sabia que ele ia acabar fazendo, né? Então ele falou que a lei das estatais, que tinha as melhores práticas de governança, e coisa e tal, incluindo as práticas preconizadas na OCDE, foi jogada fora, e agora tem uma carreta de companheiro lá na direção do BNDES, da Petrobras. Marco do saneamento já acabou também, já destruiu o Marco do Saneamento completamente. Fez a PEC do Fura Teto, que criou uma bomba fiscal de mais de 145 bilhões, sob o pretexto falso de cumprir a promessa do Auxílio Brasil, mas como eu falei, na verdade, o Auxílio Brasil precisava de 50 bilhões. Os 145 bilhões foi pra torrar com outras coisas aí no final das contas, né? A expectativa da inflação piorou, o Banco Central teve que aumentar os juros, e no final das contas não vai ajudar em nada isso daí, né? Infelizmente, é muito triste essa sequência de erros, né? Aqui tá as bobagens que o Lula falou nesses 100 dias aqui, nesses primeiros dias do governo dele, né? Um monte de bobagem falada por ele e por outras pessoas do seu governo. É bobagem o BC independente. É bobagem que o BC independente é melhor. Não, não é bobagem, Lula. A gente tá vendo justamente nesse momento. Se ele não fosse independente, já tinha baixado a taxa de juros, te ajudando e prejudicando o país no futuro. Disse que o Brasil tem cultura de juros altos. O negócio é esse? Mas não é cultura, isso é matemática, isso não é cultura. O Brasil não pode ficar refém de Campos Neto, nem do Lula. Muito pior é ficar refém do Lula. Diz que decisão do BC é preocupante e pode comprometer o resultado fiscal. Isso foi o Haddad que disse. Foi na decisão de manter a taxa de juros. É só cortar a despesa. O resultado fiscal você sempre pode resolver cortando despesa. O problema é que o governo não quer fazer isso, né? Enfim, é uma tragédia, uma tristeza muito grande. O pessoal vai tentar a passada de pano. Lógico que eles vão tentar a passada de pano. Mas, no final das contas, o Lula não tem nada para apresentar. Mas, se prepara. Isso daqui, esse inferno dos 100 primeiros dias, é a melhor parte do governo Lula. O pior vai vir a partir de agora. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.